O trecho de seis quilômetros, inclusive o trevo da rodovia SP-332, que ficou incompleto entre Engenheiro Coelho e Conchal, já está sendo atacado pela empreiteira Construtor Igarassu, e devendo sua conclusão ocorrer em fins de julho deste ano, caso não haja imprevisto algum. Custo da obra, 12 milhões de cruzeiros. Essa importante obra viária intermunicipal é o resultado de uma árdua luta travada pelo prefeito Rubens da Silva Barros, junto à Secretaria dos Transportes em São Paulo. Não deixando, inclusive, que interesses de outros municípios pudessem impedir a sua realização e na tentativa de levá-los ou fazer com que a obra passasse em seus territórios. O trecho de seis quilômetros Além do trevo construído em Artur Nogueira, a municipalidade construiu também em Engenheiro Coelho um trevo em nível de acesso a esse bairro, pela rodovia SP-147, no Gimirim Limeira. A construção dessa importante obra viária para Engenheiro Coelho e levada a cabo pela atual administração municipal, facilitou enormemente o acesso para aquele bairro, bem como sua saída pela rodovia SP-147, além de melhorar bastante o aspecto visual da entrada para Engenheiro Coelho, posto que foram construídas pequenas ilhas com muito verde e singela beleza. A administração Rubens da Silva Barros também deu ênfase especial aos aspectos espirituais de seu governo neste triênio. Certo de que o desenvolvimento somente se completará com o aprimoramento espiritual, onde a razão possa prevalecer nos conflitos interiores de ordem material e espiritual, dictando os caminhos a serem tomados. Assim é que determinou que o setor de obras públicas da prefeitura realizasse importante obra, de pronta a igreja do distrito de Engenheiro Coelho, ali construindo um jardim público para seus fiéis e o povo em geral. A elevação do povoado de Engenheiro Coelho, a categoria de distrito, foi outro episódio que revelou a tenacidade do prefeito. E aceitando e vencendo esse desafio, muitas vezes o primeiro mandatário do município foi a São Paulo, aí acionando primeiramente o deputado Nabi Abichedir e depois o deputado Benedito Campos, objetivando conseguir, depois de muitos anos de longa espera, traduzir em realidade o grande sonho da população do Engenheiro Coelho, transformar seu povoado em distrito. Você teve a maior felicidade em escolher, pode estar certo. É a pessoa mais indicada, é uma das pessoas que mais dá a vida por essa terra. E exuberante na crítica. Nesse instante, em que nós vemos o distrito de Engenheiro Coelho, alçado a esta condição, Tive a felicidade de ser escolhido para ser o primeiro e o prefeito. Isso muito me honra. Eu não vou começar um trabalho, mas dar continuidade oficialmente a uma área. Graças a um trabalho, graças a nossa luta e também a luta do povo de Engenheiro Coelho, que é um povo arrojado, trabalhador, dinâmico, que não cansou de nos cobrar, que não cansou de exigir essa nossa promessa, que não cansou de lutar para que este bairro viesse a ser posicionado em distrito. Ainda como candidato, na época, como era desconhecido em Engenheiro Coelho, respeitando o seu candidato da época, inclusive o meu amigo Mariano Franco de Oliveira, Tive o constrangimento de vir até Engenheiro Coelho para pedir voto, mas tinha na minha cabeça que ser eleito não esqueceria desse povo, porque esse povo pertence a Artur Nogueira e com muito respeito. Então eu... Às 11 horas do dia 12 de abril, ocorreu a instalação oficial do Distrito de Engenheiro Coelho. Depois de aberta a cerimônia de instalação do distrito e de ter a Corporação Musical 24 de Junho de Artur Nogueira, sob a regência do maestro José Pelusa, executado um dobrado e ilustrando aquele acontecimento, falaram várias personalidades a respeito. Terminada essa parte, seguiu-se o desenlace da vida simbólica do frontispício do prédio, em sua porta de entrada, e o que foi feito pelos deputados José Henrique Turner e Benedito Campos, após o que autoridades e populares entraram no edifício da subprefeitura do Distrito de Engenheiro Coelho. Ato seguinte, realizou-se o descerramento da placa comemorativa do acontecimento pelo prefeito e subprefeito e respectivas esposas, procedendo ao depois, o paroco Padre Ansfredo Ferberni, a abenção às instalações da subprefeitura. Na sequência teve lugar a assinatura do termo de posse pelo subprefeito João Fábero, também subscrito pelo prefeito Rubens da Silva Barros, demais autoridades e populares presentes ao ato, e num total de 120 assinaturas. A seguir, as autoridades e populares visitaram as instalações da subprefeitura do Distrito, finalizando-se a cerimônia com a distribuição de choppies e refrescos aos presentes, num congraçamento geral. Outro notável evento para a vida social, cultural e religiosa no Distrito de Engenheiro Coelho foi a construção e inauguração de praça pública, fronteiriça igreja ali existente. Ressalte-se que a realização desse melhoramento deu nova vida e embelezamento a um local que se achava até então quase que abandonado, justamente o lugar de encontro de casais e de todos de uma forma geral. O que estamos, lado a lado, com essa administração, sentimos-nos hoje felizes por estarmos aqui inaugurando mais uma obra nesse distrito. E que até ontem era um bairro, e graças então ao trabalho do nosso amigo Benevito de Campos, Reconstruindo praticamente toda a área, o prefeito demonstrou seu interesse em melhorar aquele logradouro, tornando-o adequado à vida social do Distrito de Engenheiro Coelho, local que tradicionalmente sempre foi o ponto de encontro de sua comunidade. Hoje, aqui em Engenheiro Coelho, participando de duas inaugurações, de uma praça extraordinária, e de uma igreja, do qual nós acompanhamos, para e passo, a luta, o trabalho, para que se pudesse acreditar esta grandiosa igreja. Satisfeito do trabalho desenvolvido. Pessoas que não mediram esforços. Não vou citar o nome de ninguém. Não vou falar em especial a ninguém. Porque todos contribuíam. Desde os presidentes das comissões. Desde os elementos que participaram das comissões. Assim como todos que aqui estão ouvindo. Hoje, pode-se dizer, o Distrito de Engenheiro Coelho tem um jardim na verdadeira acepção do vocábulo. De acordo, aliás, com seu atual nível de desenvolvimento, e construído pela administração Rubens da Silva Barro. É onde o prefeito fica satisfeito em poder participar de inauguração de grande interesse para uma comunidade. Eu queria pedir licença aos senhores para que eu voltasse há três anos atrás. Três anos e pouco. Três anos e meio. Quando assumi como prefeito de Arquino Nogueira. E o que foi feito em Engenheiro Coelho? Logo de início, nós melhoramos a iluminação pública de Engenheiro Coelho. A rede elétrica e as lâmpadas atuam. Desenvolvendo política voltada para o binômio saneamento básico, urbanização, o chefe do executivo municipal foi pródigo em realizações nessa área e tendo levado os benefícios de água e esgotos para bairros e novos loteamentos, tanto em Artur Nogueira como em Engenheiro Coelho, tendo, ao depois da implantação de infraestrutura urbana, pavimentado as respectivas ruas e logradouros públicos. Aqui em Engenheiro Coelho, que nós temos a felicidade de participar por diversas vezes de inaugurações. A cada momento, a cada inauguração que participo, eu sinto que a classe política realmente está com o seu pensamento voltado para o atendimento social da sua população. Hoje, em nossa cidade, 100% das edificações urbanas são beneficiadas com serviços de abastecimento de água e cerca de 90% no que se refere aos serviços de coleta de esgoto sanitário. Se fôssemos medir o asfalto realizado pela administração municipal em metros lineares, teríamos total de 150 quilômetros, três vezes a distância de Artur Nogueira a Campinas e aproximadamente 50 quilômetros de rede de água e 45 quilômetros de rede de esgotos. Dentro dessa filosofia, o prefeito construiu a estação de tratamento de água no distrito de Engenheiro Coelho, inaugurando-a dia 22 de setembro de 1988. Neste momento, dizia eu que o povo de Engenheiro Coelho sentiria-se muito feliz e muito agraciado se pudéssemos ter novos eventos marcando inaugurações de obras significativas aqui dentro de Engenheiro Coelho. As obras em seu conjunto compreendem equipamentos para dosagem de produtos químicos e mistura dos reagentes, floculador, decantador, filtros e canalizações, válvulas e equipamentos complementares. Mas não descuidei. Logo que assumi, depois de ter condições e sabendo da necessidade da água aqui de Engenheiro Coelho, pus em concorrência a construção, a perfuração de um poço semiertesiano. infelizmente, não tivemos sucesso. Não conseguimos achar a água necessária para esta população. E o problema continuou. O desafio continuou. Que esta obra foi uma das obras mais importantes e que mais deu trabalho e que deu, inclusive, que eu falo, isso foi um desafio para a minha pessoa, para o Rubinho. E eu falei, mas eu hei de vencer. E hoje, com a graça de Deus, estamos aqui inaugurando o serviço de água de Engenheiro Coelho. O tipo de Itinogueira consta o distrito de Engenheiro Coelho. Então, eu vou até o final. Não me interessa e estou aqui em Doê. Aquilo... ... ao Sr. Francisco Fornel e ao Sr. Vitalino Fornel, em que, quando, depois de um levantamento feito pelo setor de planejamento da Prefeitura, que foi escolhido a... Esse importante melhoramento tem uma capacidade de produção de 50 metros cúbicos por hora. E o reservatório tem capacidade de estocagem de 250 mil litros e cujo investimento foi da ordem de 3 milhões e 300 mil cruzeiros. Ao ato de inauguração, estiveram presentes autoridades municipais, representantes do Legislativo Municipal, do deputado Benedito Campos, representantes das classes produtoras do Distrito de Engenheiro Coelho, além de número incontável de populares. do Lizzy Obrigado.